Que conta a história do WhatsApp, tá bom? Pra vocês que gostam de trair através do WhatsApp, tá bom? Curta esse som aí que é lançamento. É sucesso! Vem se não chora, vem se não chora Vem se não chora O WhatsApp em especial, separação E neste aí eu adoro Que ele não cansa A mão das minhas palavras Que eu não posso Porque é aquele que perdão a canção Fingir que me amar Acordou, acordou Todo amor que eu lhe dei Você jogou fora A mão das minhas palavras Que eu não posso Porque é aquele que perdão a canção Fingir que me amar Acordou, acorde, acorde Todo amor que eu lhe dei Você jogou fora Esse não chora Esse não chora Eu tô indo fora Esse não chora Esse não chora E nas violas é de mim Ainda aqui Hoje a noite é de jovem Vem, cheiam, vem Vem Me... Fin rer É só o meu o interessante O meu o interessante Mas para fora Eu tô indo embora E esse não chora E esse não chora E esse não chora Crescendo e chorando No WhatsApp nos trouxeram Semparação Nós sabemos a sucessão Que este aí é o rock Que ele está cansando Que a boca de minhas mãos Que ele está cansando Porque aquele que despertou a transição Que ele está cansando 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 E se não chora, eu não vou vir de fora Aê, paixão! Se mulher for cedida, eu perdi minha espanola A morena me deixou, a cadeia foi cibola A morena me deixou, a cadeia foi cibola A morena me deixou, a cadeia foi cibola A morena me deixou, a cadeia foi cibola